O que é que o senhor plantava na sua lavoura? Pioca, cana, milho, melancia, apobra. A água veio e levou tudo. Tudo. E agora como é que o senhor faz para ter a sua hortinha? Agora... Está difícil, né? E as iscas? As iscas nós vieram para esses caras aí. Pescador? É. Ontem que eles passaram e não viram um barquinho aqui. Então eles estão indo para cima aí. E como é que o senhor faz para pegar uma isca? Mas nós pega a noite aí. Pantanói. Entra na água? Na água. Com a água aqui. O pescado do bicho pega a gente. Quantos peixes o senhor pega assim numa saída? Puta, esse aí... Tem um senhor pega dez. Quando o senhor da sorte pega vinte. Só peixe miúdo, né? Só miúdo. E o pessoal não compra coisa de peixe miúdo. Só peixe grande. Mas isso o senhor usa na comida em casa? A gente come, né? Os pescadores eles procuram água mais funda para eles pescar, né? Paraguazão. São Lourenço. E o Taquari? Taquari, por falar a verdade. O Taquari que está acabando, né? Ontem os parceiros não viram uma árvore no meio do jura. Então ele está rasinho ali. E... O Taquari. 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 Obrigado.